Em sessão realizada na tarde de quarta-feira, 11 de novembro, com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 67 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores da pauta 166. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram também os conselheiros Valcerno Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube. Acompanhe ainda as informações nas redes sociais e no programa TCM Notícias, veiculado na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. E aí